Música Olá amigos da TVcom, nós aqui da Edge Tecidos preparamos para você uma super promoção de 15 a 30 de junho com as marcas Carsten e Cacilmara, toda essa linha de cama, mesa, banho, jogos de lençol, colchas, edredons vão estar com 10% de desconto em 5 pagamentos, você não pode perder essa super quinzena de promoções da Edge Tecidos das marcas Carsten e Cacilmara, vem para cá para a Edge Tecidos e você está conferindo essa promoção lembrando também que toda compra que você fizer dos produtos Carsten e Cacilmara da promoção você vai estar ganhando um brinde surpresa então vem para cá para a Edge Tecidos, confira essas promoções das marcas Carsten e Cacilmara de 15 a 30 de junho vem para cá Música Música Música